Paredinha mostrada, toca que é sucesso Olha tá pensando o que, cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece, tu não me merece Mas o jogo virou, tu revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama! Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama! Joga no swing, vai! E foco gravações, é o melhor pendrive do Brasil Fala meu parceiro, junho, vem aí! Mas tá pensando o que, cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já esquece, tu não me merece E mais o jogo virou, tu revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara, prepara aí! Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar, vai! Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, agora joga no chão, vai! Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama Ou se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama nosso amigo e vai É o que Danilo vai que bamba É o que Danilo, Black Bamba Pra tocar no paredão, vai, vai Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá tão difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mina é gostosa, ela é profissa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Mas ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexe a pé com a sua meta, com ela chapa é quente Vem, 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 vem Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada, papai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, eu fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo, aquela nossa dança é gostosa demais Volta pro papai, vai Vai senta devagarzinho, hein Calma, meu filho Calma, bebê Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá tão difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mina é gostosa, ela é profissa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexe até com a tua meta Ou ela chapa é quente, que é isso, bebê? Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada, papai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, eu fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais, ai que saudade daquela tua sentada, papai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, eu fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Parambi, é a cerveja mais gelada de Barrado da Raxio Ligou, chegou Alô Ícaro, alô Mirelli, aquele abraço, hein Fala comigo, bebê Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Corta retratos e quadro tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Oh baby Me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede Quando eu escuto assim, ó Após o sinal Deixe seu picado Após o sinal Atende, bebê, vai Deixe seu picado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu picado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Fala comigo, bebê Vai, vai É o meu parceiro Webberton Do Aras WL Que lembra, senhor É o que também no Black Pampa Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado Essa bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta retrato e quadro tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Mas ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal Deixe seu picado Após o sinal Deixe seu picado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu picado Após o sinal Deixe seu picado É o que eu escuto Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Por favor, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu picado Após o sinal Deixe seu picado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Vai até me se apretem Após o sinal Deixe seu picado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Até daí, vai Para comigo, bebê É o que também No Black Bamba Cadê o amor Que você me trocou E falou Que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não E passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara E vem quebrar a minha cama Quebrou a cara E vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara E vem quebrar a minha cama Quebrou a cara E vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trancou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa E fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa E fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Fala no ouvido que você é a mais bonita pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse paquilo feliz de verdade Vem matar logo o desejo, faz esse paquilo feliz de verdade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sempre seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sempre seu corpo no meu Chama! Alô meu parceiro, o Emeito Ramos de Curaçada, Bahia Tá me chamando? É o Kidanilo, é que bamba! Mil pedaços de pecado, seu tempo falado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse paquilo feliz de verdade Vem matar logo o desejo, faz esse paquilo feliz de verdade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sempre seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me... Ah, 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 ah Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sempre seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sempre seu corpo no meu Chama que é sucesso Alô meu parceiro, rame paredão de riacho seco Chama na pressão, vai do vai Meu parceiro Jojo Produções E carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar Um eu te amo foi a isca E a sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Mas sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Joga das seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Joga das seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Joga a mãozinha pra cima e vem É o que tamina o Black Bamba Alô meu parceiro Wallace O Vegas e o Curaçao da Bahia E carinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não se enganar Não tinha como não se apaixonar O meu te amo foi a isca E a sua cama foi a armadilha Acreditei no seu bom dia coração Mas sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Joga das seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Joga das seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Joga das seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez É o que domina o Black Bamba E vem que vem É o que domina o Black Bamba Pra tocar no paredão E o seu coração, hein Fala meu parceiro Que pouco gravações E Curaça na Bahia É o melhor pendrive do Brasil Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu cantar pra você O que eu faço com você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu cantar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar em meu beijinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo Te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar em meu beijinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo Te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu cantar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo o seu olhar Querendo a sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu cantar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar em meu beijinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo Te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar em meu beijinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo Te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu cantar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Meu parceiro Júlio, vem aí Estouradinho de coração Vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem que vem O swing continua Alô nossos parceiros Fala, fala pra esse cara Que a sua perna Que a sua perna não bombeia mais Na hora do prazer Fala, não poucas palavras Joga na cara que na cama Ele não vai se satisfazer E só eu Tem a maldade que você adora Só eu que faço do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ah, olha que ele não te merece não E ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo E nem te dá tapão E ele não te merece não E ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo E nem te dá tapão Ai você me liga pra sentir tensão É o que danina o Black Bamba É o que danina o Black Bamba E fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bombeia mais Na hora do prazer Fala, não poucas palavras Joga na cara que na cama Ele não vai se satisfazer Que só eu Tem a maldade que você adora Só eu que faço do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ah, olha que ele não te merece não E ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo E nem te dá tapão Olha que ele não te merece não E ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo E nem te dá tapão Ai você me liga pra sentir tensão Chama no sonho É o que danina o Black Bamba Betoesporte.com É o melhor site de aposta do Brasil Falou Jotos, nascimento, aquele abraço, hein Amor, precisamos conversar Te chamei com razão Vamos acabar nos machucando Com tanta discussão É que o nosso amor tá mal tratado E pode se perder Mas sei que a dor que não vou suportar É de te perder As nossas discussões estão muito frequentes Não dá tempo pra conversar Depois de discutir me desperta um desejo Um desejo de te amar Eu pego na sua cintura Aliso o seu cabelo E começo a beijar Oh amor Pra que toda enrolação Daqui a dez minutos Vamos fazer amor no colchão Oh amor Pra que todo esse drama Se no final da noite vai me beijar E dizer que me ama Dizer que me ama As nossas discussões estão muito frequentes Não dá tempo pra conversar Depois de discutir me desperta um desejo Um desejo de te amar Eu pego na sua cintura Oh amor Pra que tanta enrolação Daqui a dez minutos Vamos fazer amor no colchão Oh amor Pra que todo esse drama Se no final da noite vai me beijar E dizer que me ama Dizer que me ama Pra dizer que me ama É o que Danilo Black Bamba Mais uma da HD Produções É o que Danilo Black Bamba Eu olho nossas fotos E lembro de todo aquele amor Tantas promessas Um sonho de amor Eu não vou negar que eu te amei E sempre te amei Mas foi você que fez Eu deixar de te amar Me trocou por alguém que só vai te fazer Só vai te fazer sofrer Me trocou por alguém que só vai te fazer chorar Só vai te fazer chorar É o que Danilo Black Bamba Valeu Sueli Costa pela linda composição Eu olho nossas fotos E lembro de todo aquele amor São tantas promessas Um sonho de amor Eu não vou negar que eu te amei Eu não vou negar que eu te amei Sempre te amei Mas foi você que fez Eu deixar de te amar Me trocou por alguém que só vai te fazer Só vai te fazer sofrer Me trocou por alguém que só vai te fazer chorar Só vai te fazer chorar Alô Pipoco Gravações O melhor pendrive do Brasil Foi tudo perfeito Nosso primeiro encontro Nosso primeiro encontro Você chegou Você chegou Me abraçou Eu senti algo diferente Daquele abraço quente Daquele abraço quente Surgiu nosso amor Amor Foi onde tudo começou Foi onde tudo começou Aquele nosso lindo encontro A nossa história de amor A nossa história de amor O que eu te conheço É que eu te conheço Só você É que me faz viver Será que tem pensado em mim? Como eu tenho pensado em ti Será que eu tenho pensado em mim? Será que vou poder de novo um dia te beijar Trazer Trazer você pra mim? Eu lembro Eu não consigo te esquecer Eu já tentei Eu já tentei te esquecer Mas só pensei Eu já tentei Eu já tentei Eu não sei mais o que fazer Pra entender que já deu O problema caindo Eu lembro Eu choro Eu ligo e imploro E não consigo te esquecer E se quiser voltar Ou só relembrar Me diga que eu tô pra você Eu lembro Eu choro Eu ligo e imploro E não consigo te esquecer E se quiser voltar Ou só relembrar Me diga que eu corro pra você Eu me juro Ó Tân온 Você faça Eu apetendo Eu vou proclamar Dizendo João Pân berries Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto